O que fazer quando eu vou querer Só faz chorar, só faz sofrer o coração Você sai do meu coração sem jogar Esse teu jogo de amar Quero te esquecer, eu quero te deixar A primeira sorpresa do Brasil, vem aqui O amor não deixa Não sentir saudades de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar na outra emoção Minha aventura é uma nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Outro dia mais, que eu não fui capaz De te falar na cara, agora é tudo ou nada Você vai me perder E desistir Ter você partir Fechar as portas sem olhar pra trás Não Cadê o coro? Cadê o gris? Vai! Mas o amor não deixa Não sentir saudades de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar na outra emoção Minha aventura é uma nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa E te dizer adeus, mas o amor não deixa Eu não vou deixar de amar E te sonhar E te sonhar com Deus não deixa E quando chega ao fim Eu não vou deixar de me ver Eu não vou deixar de me ver Fingir uma relação Desilusão Eu não vou deixar de me ver Agora quero ouvir só vocês Não sentir saudades de você E até mentir que não quero te ver E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar na outra emoção Minha aventura é uma nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Eu não vou deixar de me ver Eu não vou deixar de me ver Não sentir saudades de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar na outra emoção Minha aventura é uma nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Eu não sentir saudades de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Então, gente, vai! Me entregar na outra emoção Minha aventura é uma nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Vocês sabem tudo! Mas eu me abri tudo! Eu passei aqui! Agora...